Olá, sejam todos bem-vindos ao Futimundo, o seu canal de comentários e análises táticas. Hoje a gente fala um pouco sobre o Atlético Mineiro sob o galo, basicamente sobre os esquemas que vêm sendo utilizados, o comportamento nas organizações ofensiva e defensiva, e também um pouco sobre as transições defensivas e ofensivas do galo. Em relação ao esquema ou sistema que vem sendo mais utilizado, o galo tem entrado geralmente em um 4-3-3, apesar de o Cuca ter variado em algumas oportunidades, em alguns jogos, e utilizado inclusive um 4-4-2, losango, coisas assim. Mas o esquema principal tem sido o 4-3-3, nos últimos jogos, tanto contra o Serro Portenho, quanto a final mineira contra o América, o esquema foi o 4-3-3. Apenas aí, no jogo contra o Serro Portenho, o Cuca optou por poupar alguns jogadores, e entrou com um time mais mesclado, com o Everson, o Arana, o Tietê e o Alonso de titulares, mas o sistema foi mantido. O Cuca utilizou novamente o 4-3-3, tanto contra o Serro Portenho, quanto contra o América. Agora, esse é o sistema de partida, né? Em organização defensiva, ou seja, quando não está com a bola, quando está se defendendo de maneira organizada, como que o galo se comporta? O Cuca tem variado, geralmente, esse esquema de organização defensiva entre o 4-5-1 e o 4-1-4-1, como a gente pode ver na imagem, no jogo contra o Serro Portenho. Esse é um esquema que eu não gosto muito, porque tem um problema, um espaço muito grande entre as linhas. Aqui a gente pode ver em destaque o volante marcando um jogador adversário, e dois outros jogadores do Serro Portenho ocupando o espaço entre as linhas, o que pode gerar, acaba gerando lances de perigo, lances de oportunidade de gol para o adversário. Então, eu prefiro, nesse sentido, o 4-5-1, mas o Cuca utiliza bastante o 4-1-4-1. Em termos de organização ofensiva e balanço defensivo, a gente nota algumas mudanças interessantes. Antes dos jogos contra o América Mineiro e contra o Serro Portenho, o galo chegava com um pouco mais de gente na área, geralmente seis jogadores. Aqui a gente observa, nessas duas imagens, a presença de cinco jogadores na área, tanto contra o Serro Portenho quanto contra o América, e três jogadores ali fazendo uma cobertura longa ou um balanço defensivo. Contra o Serro Portenho, a gente pode observar que tem o Mariano, o Dodô está com a bola lá na esquerda, o Mariano um pouco mais recuado, fazendo esse balanço defensivo. O Keno um pouco mais afastado, e vejam, o volante, no caso o Alan, marcando o segundo atacante adversário. Está bem recuado. Na imagem de baixo, no jogo contra o América, a gente vê um comportamento parecido. Novamente, cinco jogadores do Atlético na área, a gente tem a bola com o Nacho ali no meio, e o volante, no caso o Tietê, perdão, que um pouco mais grudado, no segundo atacante americano, e a zaga, então, apenas com um atacante para ser marcado. A gente nota que houve um avanço grande nesses dois jogos, no sentido de trazer mais equilíbrio para o balanço defensivo do Galo. E outra coisa muito interessante do time do Atlético, diz respeito às transições, tanto a transição ofensiva quanto a transição defensiva, o perde e pressiona. Vejam na imagem, Hulk com a bola, ele perde a posse da bola, vai atrás do marcador, o Dodô dá um salto na marcação, o Keno intercepta a bola, porque ele vai fechar a linha de passe, recupera essa bola, o Dodô faz uma ultrapassagem maravilhosa, e faz com que nessa ultrapassagem, o Dodô infiltrando ali no meio, o Hulk ali em cima, gere uma indecisão nos zagueiros de para onde a bola ia, e por um ou dois segundos, essa indecisão dos zagueiros é fundamental para que o Keno possa completar, possa fazer o arremate e marcar-se o seu gol. Então a gente vê um momento muito bacana, uma transição ofensiva, no caso, muito eficiente, uma transição defensiva e uma transição ofensiva muito eficiente do time do Atlético. Se você gostou, curta aí o nosso canal, se inscreva, por favor, e veja mais análises na nossa playlist. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!